Dia das Mães é dia de almoço especial com o Maggi. Vamos fazer um delicioso rocambole de carne com crosta de requeijão e Maggi creme de cebola. Porque as mães merecem. Coloque numa tigela a carne moída, o Maggi creme de cebola, hum, esses pedacinhos de cebola vão dar um tempero, a cebola ralada, o tomilho, e a pimenta do reino. Olha a liga que o Maggi creme de cebola dá pra esse preparo, gente! Espalhe a carne sobre o plástico filme. Agora capricha. Açarela, presunto, provolone ralado, bacon, tomate, azeitona, orégano, azeite, enrole o rocambole. Bem bonito pra deixar a mamãe orgulhosa. E leve a uma assadeira untada com manteiga. Hora de espalhar a manteiga. Agora vai ao forno pré-aquecido a 200 graus por 45 minutos. Dá tempo de dar uma flor pra sua mãe curtir e compartilhar esse vídeo, hein? Quando o rocambole sair do forno, espalhe o requeijão. Cubra com mais mussarela. Forno por mais 15 minutinhos. É o tempo de se inscrever no canal e deixar uma declaração de amor para a sua mãe nos comentários. Vai ficar assim, ó. Nossa, olha esse gratinado. Dá água na boca. Isso aqui é um prato de dia das mães. Aliás, o Maggi Creme de Cebola também fica perfeito no preparo de hambúrguer e outras receitas. Onde encontrá-las? Você confere esta e muitas outras no site de Receitas Nestlé. Um feliz dia das mães com todo o carinho de Maggi pra você. collar-la Homeland E aí Oi Eu 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 Eu